Alô, camusidade! A nossa bateria chegou! Oi, Ness! Chora, capa! Eu sou de Madison, meu coração é o Viennes. Canta a música! Eu sou de Madison, meu coração é o Viennes. Canta a música, bate o tamor. Verde e branca, vai fazer calor. Eu sou de Madison, meu coração é o Viennes. Canta a música, bate o tamor. Verde e branca, vai fazer calor. Calor, calor! Com muito amor, suor e muitos carros. A quadra linda que eu vou. Como a vida das ideias, com o game nas alfaias. Um maracatu. Luta até do centro reggae, nesse ritmo que me rede. Nesse paraíso que não é da América Sul. Desde o ano do Antebraia, e nos palcos da cidade. Nossa bateria vai trazer alegria pra alma da comunidade. Desde o ano do Antebraia, e nos palcos da cidade.